Mãezinha Fátima, meu paizinho Cunha, meus amigos, nesta hora meu coração parece estar no corpo e acelerado, essa é a sensação. Cheguei perto da mãe, da Marcela, e pedi para passar um recado de muito amor e muita saudade. Meus pais, essa noite, tudo que vocês mais queriam, eu sinto que seria um pedido simples para muitos, mas para nós, digo que não está tão distante que seria abraçar os filhos que agora juntos moram no céu e juntos. Estamos bem amparados, mãe, bem amparados. Mãezinha, peço que não chore quando me sentir, agora vai ser desta forma toda vez que eu puder ficar pertinho de vocês. O Ítalo ficou muito feliz, mas seguro com a minha companhia. Então é o outro, né? Mais seguro com a minha companhia. Ele me abraça todos os dias e agradece estarmos novamente juntos. Hoje, minha mãe, é Natal e estamos sentindo toda a energia que este lugar está emanando. Só temos vontade de ficar por agora sentindo esse carinho, essa energia bem pertinho de vocês. Meus pais, cheguei bem, já encontrei a paz. Realmente tudo parece mágico, sonho ou irreal, mas sabemos que não é que a verdadeira vida é deste lado. Hoje, meus pais, não vou prolongar. Tenho medo de não dar tempo de passar a mensagem para vocês a tempo. Estou tremendo e muito nervoso. É minha primeira comunicação. Quero abraçar a todos com meu coração e com muita emoção. Adoramos as flores que nos foi dada nesse dia com tanto amor. Amamos vocês. Nós precisamos prosseguir juntos. O filho de hoje sempre, Rômulo. Pessoal, a gente passa por tanta coisa na vida, né? E, às vezes, a gente passa por coisa e acha que é muito. A Fátima e o Cunha, há um ano, eles perderam um filho, o Ítalo. E, há um mês e pouco, eles perderam o Rômulo. E o Rômulo não apareceu até hoje porque ele se afogou e não achou o corpo até hoje. E é ele que está passando a mensagem aqui, dizendo. Então, eu acho que perder um filho é a coisa mais triste que a gente pode imaginar na vida. E dois. Eles estão fazendo tudo o que eles podem fazer para resistir. Para conseguir tocar a vida para frente, para conseguir ir para frente. A gente, como amigos, está aí para dar o ombro, para tentar apoiar. Mas a gente não vai conseguir resolver um problema desses. Só o nosso amor para eles mesmos, que eles podem sentir. Mas é muito difícil. Muito difícil, mesmo para nós que somos espíritas. Mas uma coisa a gente tem certeza, que a doutrina espírita consegue. Que a Fátima já sentiu ele já. Também, ele se aproximou dela semana passada e falou com ela. Ela nem sabia disso, mas chegou e sentiu ele se aproximar e falar. E hoje ele foi lá dar um recadinho para a Fernanda. E com certeza vai começar a dar mais recados. E disse que o irmão dele ficou super feliz com ele lá. Nós estamos tristes com a partida dele. Os pais mais ainda. Mas o irmão que já estava lá ficou muito feliz. Sentindo o apoio desse outro irmão que chegou aqui. O Romulo é mais velho. O Ítalo era o mais novo. Vamos encerrar com o Grupo Castelã, então? Então a gente já vai agradecendo a todos vocês pela presença. O Helder tem um recadinho para vocês. Ele não falou aquela hora, mas ele sempre dá um jeito. Dá um Feliz Natal aí. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Helder Basto da equipe do programa Vivência Espírita. Desejo a todos os ouvintes da rádio que participaram dos nossos sorteios e fazendo perguntas. Durante esse ano, um Feliz Natal. Que as bênçãos de Jesus estejam em todos os lares e um ano novo de grandes realizações. Legal, você vê? Parece que é agora.